Tem que manter a calma, Pituca Depois de uma travessia muito gostosa, chegamos em St. Thomas, uma ilha que pertence às Ilhas Virgens Americanas. Nossa primeira ancoragem foi próxima à imigração, para darmos entradas no país. Como de costume, não perdemos tempo. Já fomos com o bote para a cidade, começar a conhecer um pouco da ilha. Chegamos aqui no ding-dok da cidade, já vamos começar a explorar St. Thomas, são tantas ilhas que a gente esquece. Atrás de um supermercado para comprar carvão, porque nós compramos uma picanha, mas não compramos carvão. E dá uma olhada aqui, olha o que para aqui. Só os monstrão, e aqui uma marina também, top. Só barco grande. Quem é essa aí no seu colo? A neném. Sua neném? Sim. Ela está dormindo? Está. Então vamos lá, vamos levar ela para conhecer aqui a cidade, né? Bem bonito, olha. Aqui é a entrada, a chegada dos passageiros, né? Porque, olha, thank you and come again. Olha o Lu comparado com o navio. É grande ou não é, gente? É muito grande. Meu Deus. Você acha que o monstro desse vindo em direção do velheiro? Olha isso. Vem, pituca. Entramos num lugar que a gente nem sabe o que que é. Está escrito shops. Port of sales. Port of sales. Ah, bar and restaurants. Shops. Eu vejo a palavra shop e eu quero entrar. Aqui é um concentradão de shopping, de loja, tudo do Porto. Muito restaurante, bar. Super lindo. Muito turístico. Super turístico mesmo. No dia seguinte, mudamos para uma ancoragem chamada Brewery's Bay, que fica ao lado do aeroporto. Estávamos esperando a chegada dos nossos primeiros visitantes, que estavam vindo para passar uns dias com a gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Próxima parada. Bom, vamos dar de coragem agora, os amigos. Vamos conhecer um pouco da cidade lá. E depois, vamos conhecer vários lugares. Hoje de manhã nós saímos lá de St. Thomas e navegamos por três horas para chegar até aqui em St. John. Chegamos numa ancoragem que chama Cinema Bay. Dá uma olhada na beleza do lugar. Muito show. Agora vamos começar a explorar, né? Vamos começar a ir para a praia, ver se dá para fazer algum mergulho com snorkel. O lugar aqui é lindo demais. E aqui em St. John é um parque marinho. Então a gente não pode ancorar. Nós temos que entrar em boias. Você pode ver que tem várias boias e aí você paga uma taxa diária por cima dessa boia. Custa 25 dólares por dia, mas com certeza vale a pena porque o lugar é espetacular. O que você está aprontando aí, Leia, com o tio Marco? Nada. Nada? Não. Olha, você está fazendo aquelas... equilibrando as pedras, dando esconduras? Olha! Solte uma pra inventar essas brincadeiras, né, Leão? Não. Vai? Yes! Uh! 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 E aí churrasqueiros? A nossa churrasqueira está aprovada. Vamos testar agora aqui, nós estamos dando uma queimada na carne. Ali está a picanha que a gente andou, sei lá, quantos quilômetros para achar. Um brasileiro de um outro barco lá em San Martão indicou para a gente o açougue. E aí a gente foi lá, compramos duas picanhas, porque ia vir um cara que manja pra caramba. Primeira vez na história do veleiro que está saindo a sua feira. E a gente resolveu acender em um lugar bem feio. Bem mais ou menos. Bem mais ou menos. E aí, está gostoso esse milho? O que você achou? Ele é salgado ou doce? Explica para o pessoal. Doce. Doce? E aí você faz o que com ele para ficar mais salgadinho? Ah, põe um pouquinho de sal. Ó, devorando, né? E quando acaba o milho, o que você faz? Dá para quem? O nosso pet. Nós temos um pet, né? Como que é o nome do seu peixe? João. João. Olha, pessoal. Uau. Ah, ah. E aí, o João não gosta de milho? Olha, olha. Ah, solta, mãe. Viu? Que arado? Boa. 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 Amém. 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 Olha pro céu. Respira. Tem que manter a calma. Respira. Respira, não hesita. Olha pro céu. Olha pro céu. Respira pelo nariz. Solta pela boca. O importante no mar é sempre manter a calma. Vai pro papai. Você bebeu água? Acontece. Nós mergulhamos fundo. Você conseguiu ver a raia? Sim. Quer voltar pro barco? Vamos lá. Voltamos no mergulho. Nós acabamos de voltar de um mergulho. O que nós vimos? Raya. Como que era? Super grande. Ela era preta. Sim, escura, sei lá. Com vários pontinhos brancos, né? É, mas eu mergulhei lá no fundo. Você mergulhou lá no fundo? Sim. E aí, o que você sentiu? Nada. Nada. Mas depois, quando eu subi, ficou um monte de água na minha máscara. O papai se pôs nozinho. Por isso que você ficou meio apavorada? Ela se desesperou dentro da água, né filha? Não. Não. O pai foi abaixando, abaixando. Daí, cada vez que ele veio abaixando, foi entrando mais água. Ah! Xiii! Afundou. Afundou. Vamos lá fazer um snorkel. Ver como que é essa ilhazinha de pedra aqui na frente. Enquanto o papai mergulha, a criançada se diverte na praia. E aí, já tá bom. Pronto, aí tá bom. Eu acho que vocês devem ir. Onde é? É lindo. E a água é uma piscina azul. É uma piscina. Mas também um peixe aí. Nós vimos vários peixes grandões. E uma barracuda enorme. O que? O que? Viram? Uma barracuda enorme do nosso lado. Ah, e tubarão não? Tubarão nenhum. Ah, que pena. Muito legal aqui em Marro Beach. Frente em floragem no canto de atrás. Vazinho, sol de verde. Comida. Um monte de brinquedo pra criançada. Se divertir. O que que é isso? Uma pedra tocando música. Uma pedra tocando música. Uma pedra tocando música. Como que isso é possível? Aqui vem a música. Uma pedra mágica? É uma pedra mágica? Não sei. E sai daqui até. Sai. Que loucura. Cadê? Tchau. 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 Tchau.